Música Representa muito, representa a força, representa a conquista. A chegada no lugar. Eu sou muito, muito feliz. Medalha ou não, orgulho de ver o Congo lá na frente, para mim é mágico. Eu chego aqui porque ainda não é obrigada. No meu país tem guerra política. Não dá nada para ficar, não dá por isso e eu fugindo aqui. Vida aqui é boa, é boa, porque eu estou trabalhando. Eu estou fazendo já quatro anos aqui no Brasil, estou trabalhando. Já a vida é boa, a vida é boa. Estou trabalhando e estou estudando também. O Brasil recebe refugiados há mais de 40 anos e ainda há muito desconhecimento sobre quem são essas pessoas. De repente você vê uma delegação que é a segunda mais aplaudida na abertura dos Jogos Olímpicos. E a gente sabe que muitas daquelas pessoas, certamente, que aplaudiam, não sabem quem são os Jogos Olímpicos. Mas eu acho que traz também para elas e para todos nós o tema, né? Quem são essas pessoas? E eu acho que é uma forma da gente começar a acabar com o preconceito. A verschilada dos Jogos Olímpicos! Tchau.